Bom dia pessoal, olha só o sol E olha só como é que estão Andando no solzinho de novo Olha lá, a Sara vai que vai Ela gosta de correr Venha minha amor, pra cá, vem E é isso aí, estamos aqui no solzinho um pouquinho Olha pessoal, a Sarinha estava brincando Estava toda feliz Ela machucou aí, olha o joelhinho Machucou o joelhinho Ela fez dodói no joelho Ela estava correndo, bem ali Na frente ali, caiu Tadinha FGHI E a Rebeca faz É, mas você é... É, mas você é... É, mas você é tão bom Vai, vai... É, mas você é tão bom É, mas você é tão bom É, mas você é tão bom Coreia Do sul É, mas você é tão bom É, mas você é tão bom É, mas você é tão bom Qual a qualidade dessa banana Ui, pega aí Tem ali uma... Aquele bichinho lá Aquele bichinho, como chama? Abelha Abelha E agora? Tem abelha lá Mas eu peguei aqui Peguei uma, duas, seis, quatro Peguei quatro Olha, gente Que tem ali, ó Essas abelhinhas ali Olha, pessoal Já descascamos Olha aqui, tá vendo? Tiramos a casca dela, tá? E agora a gente cortou Olha, cortou bem fininho A gente tem que cortar fininho Ou assim Ou de compridinho também Tá, gente? Mas tem que ser bem fininho assim Bem fininho, tá bom? É desse jeito que a gente corta Pra ficar bem crocante É uma gostosura Olha aí, pessoal Como é que ela fica crocante Mostra a ideia, Bruno, aí É só espalhar sal agora Tá vendo, ó Só espalhar sal E pronto Ó Essa daqui é da compridinha Ó Aí, pessoal É só espalhar o sal E pronto E comer Tá vendo? É, Sarah Dá pra passar aí Pra ela comer Pra ela gosta Pronto, Sarah Come, Sarah Uma delícia É gostoso, Sarah? Sarah, olha aqui Olha aqui É gostoso? É? É, ela come, tá vendo? Olha aí como é que fica, gente Ó Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto